Renovando, então, aqui as boas-vindas a todos e todas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com o clube de letra da ANB. O evento do mês de julho, alguns colegas devem estar experimentando um freuzinho nesse inverno. Está um inverno ativo, que parece um pouco verão também, por baixo do Brasil. Mas aqui no Piauí continua o sol quente, fazendo inverno, fazendo verão. A obra de hoje é Admirável Mundo Novo, uma obra que foi sugerida por um dos colegas aqui do clube. A gente encampou esse trimestre com obras que partiram das sugestões dos próprios habituês do clube. Nós temos a grada satisfação de estar recebendo aqui o professor Francisco Esporcim, que vai ser o nosso especialista, nosso expert, nosso palestrante, que vai dar luzes, vai trazer reflexões, vai fazer abordagem sobre todos os aspectos, tanto do autor como da obra. Clementina Arvola, agora há pouco, que já participou com ele de outros eventos de colegas de leitura e teve uma excelente impressão. Então, professor, a gente dá as boas-vindas novamente aqui na presença de todos os companheiros do clube, agradecendo por todo o tempo, dedicação. A gente sabe que não é só uma hora e meia de trabalho, de dedicação, é toda uma preparação, uma imersão, um estudo. Então, a Associação dos Mães Brasileiros está muito grata de você estar doando tanto o seu conhecimento como o seu tempo aqui para todos nós, tá bom? Então, seja bem-vindo, fique inteiramente à vontade. Eu vou passar a palavra, eu estou encarregado hoje de fazer só apenas essa singela abertura, passar a palavra para o nosso condutor dos trabalhos de hoje, que é o colega Alexandre Roque, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, localizado no estado da Paraíba, Conterrâneo, o amigo e colega Kelps Vasconcelos, que é o nosso secretário cultural, e um assíduo frequentador também dos nossos eventos, acho que desde o primeiro, o Alexandre está desde o primeiro participando, ele não perde uma. Salve um grande. Então, Alexandre, obrigado também por você apostar nessa ação cultural, prestigiar, e todos os demais colegas, obrigado pela presença. Então, sem mais delongas, Alexandre, você está com a batuta, com a palavra, e a noite é toda de vocês. Estou aqui só na espreita, para ficar tranquilo, porque não vou atrapalhar. Abraço para todos. Bom evento. Obrigado, Tiago. Eu acho que eu faltei só uma vez, se não me engano, porque realmente não pude, mas eu faço de tudo para comparecer sempre. Quero agradecer o convite que me foi feito para essa mediação. Eu acho que o clube de leitura, ele mudou a minha vida, tem me feito ler todos os meses, pelo menos um livro, tem essa importância de fomentar o desejo, a busca pelo conhecimento, pela leitura, e são obras muito boas, que têm sido escolhidas, e também os debatedores, que são convidados, também um altíssimo nível, que têm contribuído para brilhantar esse clube. Vamos receber hoje o professor Francisco Scossin. Eu vou ler aqui um breve resumo do vasto currículo do professor. Então, Francisco Scossin é professor e escritor, formado e pós-graduado em Direito, atua como professor independente, proferindo diversos cursos livres. Como escritor, ele foi colunista do jornal Folha de Campo Largo e, desde 2016, mantém coluna semanal no jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, Paraná. Professor é coautor da obra Arrume seu quarto, um guia para entender Jordan Peterson, publicado pela editora Auster. Autor também do ensaio biográfico sobre a vida e a obra do escritor José Geraldo Vieira, publicado nos livros Impressões e Expressões, de José Geraldo Vieira, editado pela editora Arcádia, e também a obra Ladeira da Memória, também do mesmo autor, editado pela editora Sétimo Selo. Então, sem mais delongas, estamos todos ansiosos para ouvir o que o professor Francisco Scossin trouxe para essa noite. Então, eu passo a palavra ao professor. O professor fica à vontade para que a gente possa compartilhar desse momento. Fique à vontade. Muito obrigado, doutor Xander. Agradeço imensamente o convite, a presença de todos. É realmente uma honra participar. Vem de uma família de juristas também. Meu pai foi promotor de justiça durante muito tempo. Eu mesmo fui formado em Direito, trabalhei na área como advogado, no Ministério Público, assessorando o Poder Público durante mais de 20 anos. Quando eu fiz uma transição para me tornar professor. Então, me sinto em casa, sempre falando para juristas e fico muito feliz de ver que existe um clube do livro, porque talvez seja uma das coisas mais necessárias para juristas é a literatura em vários dos seus sentidos e aspectos. Para hoje, eu trouxe só algumas pontuações preliminares para ajudar a gente a poder conversar melhor sobre a obra. Coisas que eu acho sempre necessárias quando a gente fala de um livro que a gente chama de distopia. Uma das coisas que costuma acontecer quando a gente lê distopia é que as pessoas acabam falando muito menos do livro do que daquilo que o livro supostamente fez uma profecia. Então, a gente acaba falando sobre o nosso tempo, sobre as coisas que estão acontecendo e que o livro teria antecipado, e a gente esquece que o livro é uma obra de ficção que tem a sua história e precisa ser compreendido de uma maneira mais completa, até para que aquilo que é profético a gente possa compreender para além do que parece mais óbvio. naquilo que é muito fácil da gente visualizar, que, meu Deus, parece que nós estamos vivendo hoje em dia. De fato, estamos vivendo hoje em dia e tem coisas ali no livro que é muito mais do que apenas um espelho da realidade ou do futuro. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela só para alguns slides poderem facilitar o acompanhamento do raciocínio, especialmente porque no comecinho eu quero só fazer um... Não é coisa de professor, mas é algo que eu acho necessário quando a gente vai ler distopia. As distopias, a gente pode considerar como... Acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver. Queria, colega Germana Razuck, que desligue, por gentileza, o microfone. Obrigado, muito obrigado. Pois não... Professor Francisco, o áudio está desligado. Agora foi, né? É, tinha acabado o mutado. Então, eu queria trazer só alguns elementos que dizem respeito ao gênero. Dá para a gente já chamar dessa maneira o gênero da distopia, que eu acho que compreender um pouco do gênero vai facilitar para entendermos não só o Admirável Mundo Novo, mas qualquer outra distopia que vocês já tenham lido ou que venham a ler. E algo que é bastante importante de ser entendido é que o sentido de utopia ele não é o mesmo durante a história não só da literatura, mas como da civilização ocidental. Quando o termo utopia ele é cunhado, é com a obra de Sir Thomas More chamada Utopia de 1516. Não é a primeira utopia que é construída pela razão humana. Dá para colocar a primeira delas como sendo, ou pelo menos a mais famosa, a República de Platão seria o pai dessas utopias. Thomas More também é um tanto quanto platônico. A própria capa do livro aqui já dá uma ideia. Ele tenta construir uma espécie de cidade perfeita ou alguma coisa nesse sentido. Só que o sentido original da utopia o sentido da palavra é o mais topos. A utopia é um não lugar. Então tem uma coisa que a gente tem uma relação com a palavra utopia hoje em dia que é diferente do sentido original usado, não usado pelo Platão, mas o sentido utópico que o Platão trabalhava, assim como a palavra utopia para Sir Thomas More. É que havia uma compreensão da impossibilidade da existência da utopia. Então quando se lê A República, e é um livro muito debatido, você verá lá que A República, se você quiser ver aquilo como um plano de governo, é um plano totalitário. mas Platão não estava construindo um plano de governo, ele estava construindo uma república ideal na qual a própria república já se demonstrava impossível de ser aplicada porque para Platão a perfeição estaria no mundo das formas, no mundo das ideias e não no mundo concreto. Então tem várias coisas que Platão coloca ali como se, olha, seria assim, acontece que a utopia é um não lugar. Ele não acontece. Ele é colocado como uma espécie de referência para algo, mas não para ser realizado de uma maneira completa. Thomas More tem a mesma percepção. Ele apresenta a sua utopia não como um projeto para ser aplicado na realidade concreta, mas como uma espécie de modelo ideal ao qual nós podemos nos espelhar para buscarmos aquilo que seria melhor para os seres humanos, para as comunidades como um todo. Isso passa a ter uma alteração a partir ali com o avanço do que a gente vai chamar de modernidade, quando a gente vai sair da Idade Média, o sentido da palavra utopia ela vai ganhando novos contornos. Especialmente com essa obra do Francis Bacon, A Nova Atlântida, que é uma obra ficcional inacabada, ele não chegou a terminar, mas nesse lugar ele está construindo um mundo melhor, um mundo, então, utópico do não lugar, mas acontece que já não se trata apenas de colocar algo que seria impossível de se realizar na realidade, mas um lugar que seria desejável, que seria desejado buscar ser realizá-lo de alguma maneira. Então, esse sentido da utopia como um não lugar irrealizável, mas que é trabalhado racionalmente, porque somos capazes de imaginar mundos mais perfeitos, vamos dizer assim, para se tornar um lugar desejado, no qual a gente vai tentar realizar essa utopia na realidade, isso começa a se modificar, então, com a modernidade, e a gente vai ter, vai consolidar o sentido de utopia e distopia já mais avançado na história. Então, John Stuart Mill, em 1868, ele tem, em um dos seus discursos, de certo modo, não que ele tenha cunhado o termo distópico e distopia, mas ele que apresenta de uma maneira mais pública isso, e ele basicamente separa as duas coisas, diferenciando uma da outra, que é basicamente, o que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico, o demasiado mal é distópico. Percebam que na própria frase há ainda o sentido antigo, original, no qual é demasiadamente bom para ser tentado, mas no sentido de utopia, de algo que talvez não tenha como ser realizado. E o contrário de utopia seria, então, a distopia. Aparece, então, essa categoria da distopia num contexto em que o próprio sentido da utopia se modificou. A utopia se tornou, então, um lugar desejado em que será que não dá para a gente tentar? Será que não dá para tentar termos um mundo melhor, construirmos um mundo melhor? E tudo isso é fruto da razão humana, que é, digamos assim, libertada pelo iluminismo, o mundo moderno é feito pela razão humana, e é justamente a partir dessa construção de uma realidade racional, que depois se tenta aplicar na realidade concreta, que quando chegamos no século XX nós vamos ver, então, os excessos e os problemas dessa forma de se encarar a realidade. Porque todos os sistemas totalitários do século XX são utópicos. Seja o comunismo estalinista da União Soviética, seja o nazifascismo, todos eles tinham uma visão de mundo mais perfeita e ideal e tentou se aplicar na realidade. Ou seja, para o Stalin, para Hitler, eles não estavam construindo uma distopia, eles estavam realizando uma utopia, algo demasiadamente bom nos seus próprios critérios, que valia a pena ser tentado. E aí aquela famosa frase do não há como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, se você precisa eliminar judeus, negros, deficientes, como Hitler fez, ou então toda a classe burguesa, como foi na União Soviética, isso seria aceitável. Porque o que interessa é o mundo que estamos construindo. E para isso, então, os fins justificariam os meios. Todo totalitarismo, ele é utópico. Ele é utópico. Para que ele seja distópico, ele precisa ser percebido na sua, digamos, maldade intrínseca, que nunca se revela de primeira. Quando a coisa se torna profundamente mal, escancaredamente mal, a coisa já não tem mais muita solução. Já é meio tarde para se conseguir resolver isso tudo. E aí vai ter muito sofrimento humano para que as coisas possam ser trabalhadas dessa maneira. Pois bem, quando a gente vai para o nosso livro, que é de 1932, se eu não me engano, 1931, ele escreve em quatro meses, o Huxerl escreve em 1931 em quatro meses. O Huxerl é nascido no final do século XIX. O pai dele era um biólogo darwinista, então ele tinha a ideia, ele nasceu numa família já de pensamento moderno, vamos dizer assim, com uma visão do progresso da ciência. Ele é, a família dele, acho que o irmão, se eu não me engano, muito dessa nova ordem mundial, uma ideia de governo mundial, ele sempre esteve muito próximo disso, a família dele fez parte disso. Ele era um observador e, de certa maneira, um participante dessa forma de se enxergar o mundo. Ele viu a primeira guerra mundial, ele foi testemunhando o que foi acontecendo lá na Rússia, que foi se tornando União Soviética e estava vendo a ascensão do nazifascismo e a segunda guerra mundial já aparecendo no horizonte. Quando ele escreve, então, o seu admirável mundo novo? O admirável mundo novo, quando a gente conhece ele no livro, porque o livro ele se abre já apresentando para nós, nós estamos acompanhando aquelas crianças escutando ali o diretor apresentando o prédio, os laboratórios, aquilo tudo, para as pessoas do admirável mundo novo, eles estão vivendo uma utopia, algo muito bom sendo realizado. Por isso, para aqueles, os alfas, os betas, o que é distópico é justamente o oposto daquela realidade. Para eles, o que seria mal é viver como selvagens. Então, do ponto de vista deles, a distopia é do mundo selvagem, não deles mesmos. Para eles, eles estão vivendo dentro de uma utopia, verdadeiramente falando. Então, quando a gente para para pensar na utopia como um lugar desejado, como um outro mundo melhor, é possível de ser realizado, e vamos tentar realizá-lo, nós estamos tentando transformar, trazer o paraíso até a Terra. E a forma de você fazer essa realidade vai implicar que tudo aquilo que vai contra a utopia vai ter de ser tratado como distopia. Eu acho importante destacar isso, porque a gente chama de distopia essas realidades dos livros, meu Deus, jamais queremos viver num totalitarismo, nem nada disso, mas é importante perceber que quando nós estamos no nosso mundo e nos nossos planos de governo, nas nossas tentativas de solução das coisas e do mundo, nós temos um pensamento bastante utópico, e muitas vezes não nos damos conta do quanto distópico estamos sendo na própria realidade. A confusão entre bem e mal, entre o que é utópico como desejável e distópico como algo não desejável como algo mal, não é algo que você consiga perceber com tanta facilidade observando as suas próprias crenças e valores, porque normalmente nós nos tornamos soldados daquilo que acreditamos. E a própria colocação de um ponto de vista em que a gente se olha a partir de um ponto adversário, vamos dizer assim, ou até mesmo inimigo, talvez seja a forma de você conter os perigos das utopias para que a gente não descubra que no fundo, no fundo, construímos distopias e não utopias. Então, quando a distopia aparece, se a utopia é um não lugar, ela tem que ser algo que é fora do lugar. Então, toda distopia é quando você percebe que está tudo fora, está tudo fora, a coisa está estranha, digamos assim. Então, dentro do mundo do admirável mundo novo, onde a gente tem ali o grande Ford, o Ford é o Henry Ford, então é uma das genialidades do Huxley, que vai fazer um espelho muito próximo da realidade que nós estamos vivendo muito mais hoje do que na época dele, foi a combinação daquilo que é, digamos, a grande conquista do capitalismo, o Henry Ford é um dos grandes ícones capitalistas, com uma realidade socialista, comunista, da grande comunidade que está sendo construída ali e o uso dos nomes dos personagens demonstra isso de maneira muito clara. Ford é o grande deus mas você tem o Bernard Marx, o Bernard é do Bernard Shaw, um teatrólogo bastante famoso e socialista da época, Marx vem, obviamente, do Karl Marx, os outros personagens também vão levar sempre nomes de revolucionários e você vai ver, então, uma mistura das ideologias que estavam presentes naquela época, o Huxley coloca todas dentro de um mesmo contexto, como se a gente juntar o capitalismo com o socialismo, a gente vai construir esse admirável mundo novo. e para você fazer algo assim, é óbvio que não é algo que se faça da noite para o dia e a própria manutenção de uma realidade utópica, ela precisa ser trabalhada de uma maneira que a sua distopia não seja percebida por aqueles que estão vivendo dentro dela. Então, quando você está dentro de uma utopia e ela faz todo o sentido, sempre aqueles que vão contra você vai ter que tratar como sendo verdadeiros inimigos, eles é que estão na distopia e não você. Insisto nesse ponto porque nos tempos em que estamos vivendo, nós vivemos a famosa polarização em vários sentidos, faz com que cada polo fique se considerando como se o outro aqui fosse o distópico, o outro que quisesse construir um totalitarismo e o lado dele seria o da perfeição, o lado do bem, o lado que faria todas as coisas acontecendo. Mas é justamente essa intensificação desse sentimento utópico de que você está do lado do bem contra o lado do mal que acaba construindo as verdadeiras distopias que começam sendo como alguma coisa fora do lugar. E o fora do lugar precisa ser sentido, percebido. Então, quando a gente entra no livro, nós vamos ser apresentados ao mundo no qual ele, aos poucos, a gente vai conhecendo melhor o que está acontecendo ali e a gente vai vendo que ele é basicamente muito simples. Ele é feito todo voltado para que os seres humanos que são feitos em laboratório, não criados por suas famílias, que são educados de uma maneira condicionada como animais, não porque são educados de uma maneira racional para serem, não há uma liberdade moral de escolha para ser isso ou aquilo, eles são condicionados para se comportarem dessa ou daquela maneira e tudo é feito para que a dor, o sofrimento não sejam sentidos, não sejam percebidos. Então, a grande sacada do admirável mundo novo é que se a gente der o prazer para essas pessoas e elas, portanto, não sentirem dor, não perceberem a decrepitude, porque nós morremos, então tem a velhice e a morte. Sofrimento, velhice e a morte, a dor em si, são os três elementos que de alguma maneira fazem com que o admirável mundo novo não possa ser sentido e vivido como sendo uma espécie de paraíso na Terra, feito de prazeres no final das contas. Esses prazeres são feitos através do condicionamento, e através da busca do prazer de uma maneira muito evidente, muito intensa no livro. A gente tem lá o cinema sensível, e nada pode ser complexo, nenhuma história pode ser muito significativa, tem que ser sensível no sentido de sentir-se muito bem com aquilo. Você tem o uso das relações sexuais, que você... É curioso que o sexo no admirável mundo novo, ele obviamente não é feito para a reprodução, ele não tem essa finalidade, que seria a finalidade natural, da natureza humana, mas ele também não é erótico nem pornográfico. O sexo aqui é algo higienizado, ele é algo banalizado, ele é como você ir no cinema, é como você jantar, é algo que faz parte do contexto no qual é feito para que você nunca sinta nenhum tipo de desconforto, de falta, de solidão, que você não sofra no final das contas. E se tudo isso falhar, você tem ainda então o grande milagre, vamos dizer assim, que é o Soma, que é o remedinho. No final das contas, o Soma tem até uma frase aqui em que, numa certa altura do livro, pelo menos na minha edição, que eu estou lendo na edição da Editora Globo, na página 288 tem essa frase onde o chefão principal, que não fugiu o nome dele, ele diz que o Soma ele é o cristianismo sem lágrimas. E é uma grande frase, porque você percebe claramente que a ideia atrelada ao Soma é algo que vai além do simplesmente você sentir o prazer da droga ou de uma bebida ou de qualquer coisa nesse sentido. Ela tem uma fidelidade que é te deixar vivendo numa espécie paradisíaca. E o paraíso cristão ele não existe sem que você passe pelo vale de lágrimas, pela cruz, pela paixão de Cristo para que haja a ressurreição. Aqui então o cristianismo é assim, vamos te levar para a ressurreição sem precisar passar pela morte no final das contas. O Soma então ele é aquilo que constrói uma estabilidade social de uma maneira muito evidente no final das contas. Aqui quando eu coloquei esse slide é porque em todos os livros de distopia que vocês vão ler vocês verão que para construir um outro mundo que seja possível numa realidade vai ser preciso você apagar o passado para que até a comparação com aquilo que existia antes não possa acontecer para que a falta para que algo algo menor não seja percebido. Então essa estrutura de controle nas distopias é comum em todos os livros que vocês forem ler. Para controlar o presente você precisa antes controlar o passado. Então se você ler 1984 do Orwell se você ler Fahrenheit 451 você terá a mesma característica e aqui você tem também. Lá no final do livro de novo quando está vendo uma espécie de explicação melhor do que seja esse admirável mundo novo o chefe maior lá diz que não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas. Ele está justificando porque a beleza não é procurada porque Shakespeare não é permitido depois ele vai falar a mesma coisa da religião. Ele vai dizer porque a beleza atrai e a beleza do Shakespeare vai atrair para coisas antigas e para o mundo que a gente já não quer mais que ele exista nesse momento. Vai ser um foco de desestabilização social. Então a partir do momento em que você controla o passado seja porque você o nega o sonega a todo mundo seja porque você o constrói de uma maneira de uma fake news tratando tudo como se fosse muito ruim ao controlar o presente então dessa forma você então vai acabar dominando o futuro porque o futuro então há uma limitação daquilo que é possível de ser pensado pensado. Em outros livros essa característica acaba sendo mais forte principalmente o Fahrenheit 451 que tem a dimensão da comunidade que escapa da utopia do livro cada um deles decorou um livro para que possa então a tradição do passado possa ser revivida no futuro de alguma maneira. Aqui você tem esse controle quando no gabinete ali do chefe você tem ali no cofre você tem a bíblia você tem outros livros que não são mais permitidos porque embora eles sejam melhores do que qualquer coisa que exista ali no admirável mundo novo eles são perigosos para a tal da estabilidade social. Então o que acontece? No final das contas o admirável mundo novo é um estado de bem-estar social em que se os indivíduos se sentem em um mal-estar então ele vai ser o efeito do soma o efeito dos opioides vamos dizer assim vai ser utilizado sem dó nem piedade para se poder manter essa estabilidade e as pessoas não sentirem falta de nada. Então uma outra frase muito interessante do livro poderia citar várias outras só trouxe algumas que pontuam bem isso isso está aqui no começo quando eles falam sobre o segredo da felicidade e da virtude também nesse mundo novo amarmos o que somos obrigados a fazer todo o segredo vai acabar sendo isso então para amar o que é obrigado a fazer primeiro você não pode dar muita opção do que fazer aquilo já tem que estar mais ou menos construído e essa construção ela é feita cientificamente em incubadoras de uma forma que a sociedade ela é construída por tamanhos e essa vai ser uma das razões para o Bernard Barks se sentir deslocado no seu mundo alfa os alfas são mais altos que os betas que são mais altos que os gamas que os deltas e que os y você tem uma estrutura social baseada nesses tamanhos que faz com que cada uma dessas castas elas tenham os seus afazeres já determinados e aí portanto nenhum deles vai desejar fazer alguma coisa que seja diferente daquela essa estrutura de castas o Huxley ele era um estudioso do hinduísmo inclusive depois de escrever o livro ele vai acabar participando muito de uma linha de uma escola hindu e no hinduísmo você tem a estruturação social baseada em castas você tem os brâmanes que seriam os sacerdotes e os intelectuais você teria os chatrias que seriam os governantes e os militares depois você teria as outras castas que seriam dos comerciantes dos trabalhadores braçais não é uma estratificação por classe social mas por casta espiritual que vai se refletir na estruturação por classe no livro aqui você tem essa estruturação por castas então já se nasce de uma determinada maneira e os alfas estão além dos betas e vice-versa e há uma explicação no livro também do porquê que cada um não tem inveja de um do outro justamente porque cada um tem uma limitação do que é obrigado a fazer e ele aprende a amar o que faz justamente pelos benefícios de prazer que acaba acaba se adquirindo com relação a vida como um todo e a sua própria condição são condicionados a gostar daquilo que fazem e a não querer nada que outras castas desejem e façam enfim o admirável mundo novo eu acho que não traz dificuldades para a gente perceber que existe essa busca pelo prazer como forma de manter a estabilidade social e evitar-se todo tipo de sofrimento todo o contato com a velhice todo o contato com a morte e por isso mesmo que é muito admirável vamos utilizar o mesmo adjetivo quando a linda a mãe do John aparece de uma maneira que já não existe mais uma pessoa que já está idosa que está feia que está sofrendo que está para morrer e aquilo desperta muita curiosidade assim como o próprio selvagem o John em que a estabilidade está mantida aquilo que é diferente se torna muito curioso e isso é o foco de desestabilização social e por isso mesmo a coisa é muito controlada de uma maneira que não é ostensiva e não é feita na base do poder militar mesmo quando aparece a polícia no livro é feito na base de uso das drogas para acalmar todo mundo de tão eficiente que isso é isso talvez seja uma das coisas que mais seja profética do nosso tempo porque muito do que a gente tem hoje de rede social de possibilidades através da tecnologia da própria internet é um conjunto que forma uma soma uma soma de coisas que nos anestesiem é muito fácil você se anestesiar com muita coisa nessa vida para não ter de lidar com as suas dores e com os seus com os seus sofrimentos e é claro que ao fazer esse tipo de coisa vai se tornando as pessoas incapazes de suportar qualquer dor então uma coisa curiosa que é quando você percebe o cinema sensível que existe no livro hoje em dia por exemplo você tem editoras que contratam pessoas que são para fazer a leitura sensível são os leitores sensíveis para ver se nada no livro tem que vai ofender que vai macular que vai deixar as pessoas sofrendo as pessoas incomodadas com aquilo que estão lendo isso é basicamente começar a estabelecer uma ideia de soma na qual qualquer coisa que me afronte que me incomode eu não quero então isso tem que ser evitado o totalitarismo pode surgir prendendo aquele que está me ofendendo ou então você tornando todo mundo inofensivo que é basicamente o que acontece aqui no nosso livro muito bem isso é o que é o Admirável Mundo Novo a gente pode obviamente vai debater falar muito sobre essas coisas o que me interessa como o mediador da leitura aqui é destacar qual é a nossa posição como leitores quando entramos no livro porque o Huxley nos coloca como se estivéssemos acompanhando aquela apresentação do Admirável Mundo Novo durante três ou quatro capítulos demora para que a história para que entre em cena tanto Bernard quanto a Lenina quanto o Henry Foster quanto os outros personagens eles entram muito depois o autor ele quer nos colocar numa posição de apresentação de um mundo novo e nós estamos na posição junto com aquelas com aqueles jovens com aquelas crianças que estão sendo apresentadas aqui o que é interessante é que aquelas crianças estão escutando algo que de alguma maneira elas já conhecem por experiência elas estão recebendo uma explicação de como as coisas são feitas mas elas já sabem que as coisas são daquela maneira elas já convivem naquele meio naquela sociedade naquela cultura mas nós leitores não o que significa dizer que a nossa posição como leitor é abaixo daquelas crianças nós entramos já no livro fora do lugar nós entramos no livro se espantando com aquilo que vai sendo apresentado à medida que vai sendo falado aquilo você vai sentindo um certo desconforto não porque você não concorda com aquilo que está sendo apresentado mas de tão antinatural que é aquilo como por exemplo não existir mãe nem pai não se tem mais família naquilo tudo então o leitor é colocado numa posição distópica lembra que eu coloquei que a distopia é fora do lugar se você quer sentir que você está vivendo uma distopia basta você se sentir um peixe fora d'água no contexto em que você está colocado você está fora do lugar você está vivendo uma distopia na qual tudo que está em volta parece que você não se encaixa com aquilo essa é a sensação da distopia que acontece no livro para o leitor não importa o julgamento se o admirável é o mundo novo ele é admirável no sentido que o adjetivo admirável nos dá de algo bom no final das contas ou se achamos aquilo um totalitarismo terrível o fato é que a gente precisa sentir na leitura uma desconexão uma certa desorientação é comum você começar a ler e não entender os termos científicos que estão sendo utilizados e você não entender exatamente como é que eles estão fazendo o que estão fazendo mas estão fazendo isso por quê pra quê você se sente deslocado literalmente falando no começo a nossa posição portanto diante do admirável mundo novo é uma posição de espanto e uma posição de incômodo como assim como assim isso aqui é bom porque se vocês à medida que a gente vai lendo se vocês pegarem somente a ideia do admirável mundo novo eu posso apostar que não vai ter ninguém que não vai achar que não é uma coisa boa que a gente pudesse viver uma vida em sociedade na qual a dor a velhice e a morte simplesmente não existissem acho que nenhum de nós não gostaria de ter uma série de anestésicos de remédios que fizesse com a gente que a gente conseguisse suportar a vida sem precisar sofrer por ela eu acho que dificilmente um ser humano abriria a mão disso salvo se o sofrimento a dor fizesse parte de um contexto de sentido de vida de finalidade de vida e é justamente a finalidade da vida que é retirada aqui para que eles não sintam a necessidade do sofrimento como dores de um crescimento de um aperfeiçoamento o próprio chefe diz lá no final eu tenho que tirar toda a ideia de finalidade por isso não tem religião por isso não tem Deus por isso não tem uma série de outras coisas que são belas e boas porque ninguém pode querer ser mais ou querer ser quem ele se sente individualmente chamado a ser nós estamos dentro de um contexto no qual o sentimento distópico do começo ele pode dar lugar no correr do livro e principalmente depois dele no qual você olha para tudo aquilo que eles estavam colocando como finalidade para a estabilização social a gente não achar tão ruim assim a gente não achar tão ruim que a estabilidade seja mantida de alguma forma e que os indesejados sejam colocados fora a gente viveu por exemplo nesse período em que nós vivemos a pandemia nós vivemos uma situação utópica e distópica ao mesmo tempo onde todos nós éramos utópicos e distópicos não importando qual era a sua posição no contexto porque a gente viveu um período de muita incerteza onde ninguém fazia a menor ideia do que essa tal dessa doença desse vírus como é que funcionava a coisa toda e no entanto todo mundo lembra do começo de 2020 todo mundo parecia que tinha uma certeza absoluta de que tal coisa não funcionava ou que isso funciona ou que aquilo vai ou que aquilo não vai e isso é de qualquer lado seja daqueles que defendiam uma coisa seja que defendiam de outra e o tipo de descontrole que a coisa foi se criando foi de certo modo obrigando em vários contextos mundiais a você ter uma estrutura policial vamos dizer assim para tentar evitar como um fim bom que é o da saúde pública no qual você teve construção de verdadeiros campos de concentração em vários lugares do mundo como na Austrália por exemplo onde as pessoas com covid eram levadas para centros de concentração ou como na China agora há poucos meses atrás onde as pessoas não podiam sair de casa onde havia um controle diário se passava para tirar a temperatura das pessoas não estou entrando no mérito se deveria ser feito se não deveria ser feito estou colocando só retratando o contexto em que a ideia de que estamos completamente certos faz com que nos autorize a agirmos de uma maneira totalitária seja com base no uso da força seja com base de outros recursos essa tensão permanente entre o mundo ideal e a nossa imperfeição enquanto realidade ela é algo presente na modernidade e continua presente até os dias de hoje e por isso que esses livros eles continuam muito atuais se não até mais atuais do que na época em que foram lançados não por conta das sacadas de perceber a tecnologia que iria ser desenvolvida mas enquanto a experiência da convivência social da vida humana dentro desse contexto essa sensação de estar fora do lugar é como o livro abre para nós e depois a gente entra na história e aí a gente vai ser apresentado num determinado momento àquilo que não faz parte do admirável mundo novo que é o mundo dos selvagens e o mundo dos selvagens é um mundo muito primitivo ele não é uma alternativa ao admirável mundo novo ele é simplesmente um mundo muito antigo que parece não ter passado pelo processo civilizatório eles são mais parecidos com os índios com os pré-históricos vamos dizer assim do que com os homens que haviam antes do admirável mundo novo e aí a gente muda a nossa posição como leitores a gente vai tendo que se acostumar com aquele admirável mundo novo vai sentindo que tem alguma coisa meio estranha e esquisita naquilo tudo vai se defender um pouco daquele mundo vai se sentir um pouco mais como o Bernard Marx por exemplo tem alguma coisa errada aqui tem alguma coisa que não está funcionando legal e aí quando a gente conhece os selvagens a gente percebe que a gente muda a posição de estar abaixo do admirável mundo novo para estar acima do mundo selvagem do mundo primitivo ele é um mundo antigo para nós leitores para o leitor de 1930 assim como o admirável mundo novo é um mundo mais futurista para aquele leitor inclusive para nós até hoje então embora aquele mundo dos selvagens ele talvez tenha coisas melhores do que o do admirável mundo novo é muito difícil você preferir viver lá com aquele selvagem do que viver no admirável mundo novo se nós somos inteiramente sinceros e honestos conosco mesmo ficar naquele mundo dos selvagens não parece ser uma alternativa efetiva como uma forma de vida melhor assim como o admirável mundo novo também não parece que seja uma realização individual para cada ser humano e aí que entra o drama do que é o protagonista que é o John que é um filho do admirável mundo novo criado num contexto selvagem no qual ele está fora do lugar no mundo selvagem e não consegue estar no lugar no mundo do admirável mundo novo quando nós vamos para olhar para o drama do John você vê que ele esse sim está vivendo uma distopia onde quer que ele esteja seja no mundo selvagem porque ele não é aceito lá seja no admirável mundo novo porque ele ele pode ser aceito mas ele não consegue se encaixar naquilo porque ele tem certos valores que ele aprendeu lá com o selvagem que ele não consegue abrir mão daquilo então ele está numa cisão muito profunda da sua própria personalidade e isso não vai não vai acabar bem não vai acabar bem assim como a linda não conseguiu se adaptar ao mundo selvagem e assim que ela teve contato com o admirável mundo novo ficou drogada do começo até o fim da sua vida o John vai fazer o mesmo processo ele não consegue se adaptar ao admirável mundo novo e vai tentar construir uma nova forma de vida e aí é que é muito interessante porque ele quando ele toma a decisão ele não volta para o seu admirável admirável mundo selvagem ele não quer voltar para a reserva lá também não é um bom lugar ele escolhe uma solidão ele parece que escolhe uma forma de vida que vai parecer um monge do deserto na qual ele vai se castigar vamos dizer assim se reprimir para que certas paixões certos desejos ele não permita porque ele vê que aquilo o tornaria indigno de ser humano uma pessoa sem qualquer honra sem qualquer nobreza sem qualquer virtude mas também essa alternativa não funciona também essa alternativa termina de modo muito mal porque o livro termina com ele se suicidando e aí a gente volta a ficar fora do lugar em relação ao livro porque a gente fica com essa sensação afinal de contas qual é a alternativa existe alguma ou não existe alguma porque sendo honesto eu não acho que seja uma forma viável viver como selvagens como o admirável mundo novo também não é uma forma verdadeiramente humana de se viver e a alternativa de procurar uma espécie de solidão parece que ela é inviável parece que falta algo para que o John possa compreender o mundo em que ele estava vivendo compreender como fora do lugar ele estava para aí talvez quem sabe ele encontrar o seu próprio lugar naquele mundo o drama do John acaba sendo o drama do leitor no final das contas que não consegue encontrar uma saída para esse lugar que é distópico porque você fica com o espanto no final do livro e aí como é que a coisa funciona é nesse ponto que talvez a grande pista que o Huxley deixou mas que ele não desenvolveu a contento no seu livro e aqui fico muito tranquilo para fazer a crítica ao livro porque o próprio autor fez a sua crítica ao livro depois de anos depois de uns 30 anos ele escreveu um ensaio muito famoso chamado De Volta ao Admirável Mundo Novo e nesse ensaio ele fala que ele não vai corrigir o livro dele embora ele reconheça que tem uma série de falhas inclusive estruturais no livro como por exemplo o fato do grande chefe ali o comandante geral ele ter acesso a esse mundo antigo mas já são séculos já tem anos já tem mais de 600 anos depois de Ford ou seja ele já é um sujeito que nasceu condicionado ele já é um sujeito que para ter acesso a esse mundo antigo teria que ter uma história para contar para a gente de alguma maneira não é tão verossímil que ele pudesse ter todo aquele conhecimento não é verossímil que tenha deixado ele ter esse acesso se ele chegou até esse ponto a essa altura do cargo que ele ocupa o que o Huxley principalmente deixou fora do lugar no seu livro é a presença do Shakespeare porque Shakespeare naquele mundo selvagem não orna a presença dos livros de Shakespeare lá é um negócio muito esquisito porque se há Shakespeare e a partir de Shakespeare se pode construir uma civilização como que aqueles selvagens se comportam ainda como primitivos e não já como homens mais civilizados como existia antes do admirável mundo novo entre os primitivos e o admirável mundo novo Shakespeare é citado o tempo todo pelo John é a única referência que ele tem é ali pelo Shakespeare que ele construiu a sua ideia de humanidade a sua ideia de nobreza de honra ele quer estar à altura do que Shakespeare revelou espelhou da possibilidade da vida humana ou seja o Shakespeare ali ele é distópico no mundo naquele mundo utópico do admirável mundo novo só que o John não consegue construir algo novo a partir do que ele tinha como Shakespeare e aí eu vou trazer aqui um trechinho que é o do próprio autor falando nesse ensaio que eu falei pra vocês de volta ao admirável mundo novo no qual ele coloca assim se eu reescrevesse o livro agora ofereceria uma terceira alternativa ao selvagem entre as duas pontas do seu dilema a utópica e a primitiva estaria a possibilidade de alcançar a sanidade de espírito possibilidade já realizada até certo ponto numa comunidade de exilados e refugiados do admirável mundo novo estabelecido dentro dos limites da reserva essa seria a ideia dele então para corrigir o que ele vê como uma falha estrutural teria uma comunidade que não é do admirável mundo novo está na reserva mas não faz parte dos selvagens que seriam portadores de uma sanidade de espírito e aí no ensaio ele coloca ali como que seria a organização econômica como seria a religião daquele lugar que não há por que a gente entrar nisso porque não está no nosso livro mas é muito interessante de se perceber que o livro no final das contas apresenta duas alternativas que são recusadas ou negadas e há uma busca por uma sanidade de espírito que o autor no final das contas está colocando em Shakespeare Shakespeare é famoso uma frase eu não sei se é do Samuel Johnson ela é muito repetida então eu não sei quem é o autor original mas que dizem que se Deus não tivesse inventado a humanidade Shakespeare teria inventado porque não há não há condição humana que não tenha sido retratada por Shakespeare e é justamente do A Tempestade da sua peça A Tempestade aonde você vai ser retirada a frase Brave New World o admirável mundo novo vai ser retirada dali para ser colocado como título como título do livro ao se colocar uma frase de Shakespeare ao se rechear o livro com frases de Shakespeare com versos de Shakespeare para o personagem tentar tomar consciência e saber o que fazer no contexto em que ele está vivendo é justamente em Shakespeare que a gente tem então a presença da sanidade do espírito a sanidade de espírito que foi perdida no admirável mundo novo porque ela foi retirada do contato com os outros mas que também não é algo que alguém de modo primitivo vai saber o que fazer com ele então existe algo muito interessante no admirável mundo novo que é o fato de que quando nós cortamos os laços com aquilo que é a tradição da história humana vamos dizer assim não é tão fácil você recuperar algo que a gente perdeu no passado não é porque a gente se a gente perder tudo e de repente alguém encontra o Shakespeare ou encontra uma bíblia não significa que a gente vai ser capaz de reconstruir uma civilização é preciso alcançar uma certa sanidade de espírito que é para isso que serve literatura é para isso que serve a educação em si no final das contas para que a gente não caia entre esses dilemas do utópico ou primitivo ou então melhor dizendo entre o utópico e o distópico que é a realidade na qual a modernidade acabou nos colocando ou nós estamos nós sempre estamos vivendo algum tipo de utopia e acreditando que um outro mundo é possível e a própria falibilidade do ser humano a própria presença da morte da doença da tragédia isso a literatura sempre ajudou o ser humano a conviver com essas coisas a saber dar sentido à vida a partir dessas coisas quando nós procuramos apenas o prazer o conforto a gente acaba esquecendo completamente do quanto o sofrimento nos forja em alguma medida mas não o sofrimento masoquista tal como o John coloca ali então o que o Hanksang está fazendo é de alguma maneira no seu tempo ele é uma espécie de antena ele está percebendo o que está acontecendo e ele está vendo que não estamos tendo para onde ir e de fato quem viveu na União Soviética quem viveu na Alemanha nazista ou em outros contextos totalitários que existem por aí até hoje a Coreia do Norte está firme e forte até hoje isso ainda é uma realidade e o mais profético de tudo foi o encaixe entre o mundo capitalista e o mundo socialista ou comunista no qual a gente tem a China hoje em dia como sendo o grande exemplo disso um grande capitalismo de Estado que mantém um controle sobre a sua sociedade e para mantê-la sossegada liberou para muita gente os somas os somas às vezes é o dinheiro que permite a gente viajar não sei quantas vezes no ano as drogas em geral ou todos os tipos de distração que o mundo do entretenimento hoje nos fornece nos permite mas isso aqui a gente já pode abrir para o nosso debate eu queria mais pontuar essas coisas para botar uma certa uma certa ordem abrir algumas janelinhas aqui para a gente poder conversar eu vou descompartilhar aqui e fico à disposição para a gente conversar mais sobre o livro muito obrigado professor pela brilhante exposição acho que foi assim muito esclarecedor para todos nós o professor ele começou a explanação falando do caráter que quando se fala em distopia geralmente se foca muito no no caráter profético daquilo e se esquece do conteúdo da obra e a partir daí ele começou a fazer uma distinção primeiro o conceito de utopia e depois a evolução desse conceito da utopia até chegar em John Stuart Mill que faz a distinção entre distopia e utopia e que na verdade essa distinção depende muito da ótica de quem está observando porque quem está construindo a utopia acha aquilo bom mas na verdade pode ter coisas terríveis ali dentro que para eles são boas como o exemplo que foi dado do nazismo que para quem estava dentro era algo bom e aí em seguida nós o professor falou um pouco sobre a biografia de Huxley fez uma explanação da obra o Admirado Mundo Novo e destacou algumas frases muito interessantes do livro do Huxley dentro da obra e trouxe para a gente os pilares daquela sociedade ali imaginada por Huxley que seria a busca pelo prazer a estabilidade social e evitar a todo custo o sofrimento condicionando as pessoas para por exemplo gostarem daquilo que elas são obrigadas a fazer e quando tudo dá errado tem a soma essa droga que foi pensada que nos tempos de hoje poderia ser visto como a soma de várias coisas de vários entretenimentos e tentam nos distrair da nossa realidade tão dura e aí professor eu fiquei muito impactado na história do selvagem que ele sai da reserva e se depara com aquele com aquela realidade tão estranha para ele onde não há pai nem mãe onde as coisas são muito superficiais e ele em conversa com o chefe que eu acredito que seja o Mustafa Monde que o professor esqueceu o nome é Mustafa Monde então assim na conversa o selvagem diz não eu quero buscar um sentido nem que eu tenha que sofrer por isso ele não quer ele não consegue se render aquela superficialidade quando a Lenina que eu acho que seria uma referência a Lenin se eu não estiver enganado ela vai vamos dizer assim em busca de ter um relacionamento com ele ele diz não eu não quero dessa forma eu quero da minha forma a forma que eu aprendi lá na reserva então assim ele está totalmente fora do lugar distopos ele está fora daquele ambiente e ele faz uma opção pelo sofrimento em busca do sentido que aquela sociedade não tem e eu acho que essa é a grande questão que o livro pelo menos pra mim ele trouxe essa reflexão sobre afinal de contas o que a gente quer da vida a gente quer apenas as distrações a gente quer viver na superficialidade ou a gente quer mergulhar em busca do significado e buscar um sentido então assim eu acho que foi muito muito bom quero parabenizar ao professor Escocin pela brilhante exposição e logo eu passo a palavra já temos dois colegas aqui a Renata Manzini para fazer logo depois o Franco Cocuza então eu vou passar a palavra para a colega Renata fazer as suas considerações Olá boa noite boa noite colegas boa noite professor Francisco eu li o Huxley várias vezes durante a vida e recentemente eu li nós do Zamiatim e as considerações do próprio Orwell a respeito da inspiração do Huxley no Zamiatim que era uma obra praticamente desconhecida no começo do século até pela língua em que foi escrita e etc e Huxley ficou muito pequeno para mim depois de ter lido o Zamiatim porque grande parte daquilo que parece genial no Huxley embora a obra do Huxley seja melhor estruturada ele reconhece as falhas de estrutura mas ela tem uma estrutura melhor do que a obra do Zamiatim mas praticamente tudo que a gente ter no admirável mundo novo já está ali no nós e com 12 anos de antecedência e o que impressiona no Zamiatim é que ele colhe isso em 1920 quer dizer antes do nascer da segunda do contexto da segunda guerra mundial e antes mesmo do estalinismo então ele começa a perceber essa distopia num momento em que ela ainda era muito invisível e aí me parece que a grande questão e que vai se reproduzir no Huxley é o quanto a felicidade coletiva vai cobrar do indivíduo então eu acho que tanto no no Zamiatim no Huxley e depois em 1984 a gente vai ter essa questão fundamental o quanto eu estou disposto a abrir mão da minha individualidade para que a coletividade funcione de um modo automático então me parece que a gente tem essa questão aí muito importante talvez mais até do que a questão de pensar que toda utopia pode levar a uma distopia porque também eu pessoalmente eu não consigo imaginar que nós possamos viver sem uma utopia ainda que nós não a realizemos porque a falta de utopia nos deixa sem norte e um dos problemas que eu sinto na modernidade é essa é assim nós estamos vivendo com somas diários porque nós não temos um lugar para onde é isso a restauração da utopia no sentido platônico mesmo da palavra é que é o que precisa ser feito não é jogar fora uma proposta de mundo melhor mas é a forma de você realizar isso e de como acontecer muito boa lembrança do nós de fato o nós ele vem antes de 1920 o livro e ele já é já é de um contexto mais mais ali na Rússia né o Zamiati já estava pegando aquilo e aí o Huxley aí o que acontece na literatura distópica é que você vai vendo que um meio que vai aprendendo com o outro e acrescentando algumas coisas né o próprio Orwell em 1974 também não é algo que ele inventou também pega muito do Huxley assim vai ter o Fahrenheit 451 e você tem a continuidade até para fazer uma linha histórica tem o Laranja Mecânica na década de 70 vai ter o Clube da Luta na década de 90 por exemplo também é uma distopia um pouco mais moderna é bem interessante de se ler as distopias num sentido meio cronológico porque a gente vai vendo como cada autor vai acrescentando de acordo com as mudanças sociais que vão acontecendo e essa ideia de base né de perdermos o sentido da utopia que seria uma espécie de ideal né mas que a gente tem que saber como fazer a realização em todas em todas tem igual né chega uma hora que esquece da utopia e vira uma espécie de controle pelo poder no final das contas é muito bem antes de passar a palavra ao colega ao colega Franco Cocuza vou só fazer aqui uma breve destacar aqui algumas colocações do chat né Isabel ela diz assim somas é o que não falta no nosso mundo hoje é muito profeta que a intolerância à dor das pessoas no mundo atual ótima análise vamos passar aqui então pra Franco fazer suas considerações o colega Franco boa noite a todos no especial boa noite ao professor Francisco Scorsin professor uma aula maravilhosa e cronometrada 50 minutos deu certo nem um minuto a mais não vai ganhar hora extra não hein professor é 50 minutos e ponto final muito obrigado essa vez eu pedi pra Renato eu costumo fazer levantar a mãozinha antes porque aqui nesse grupo eu tenho muito medo de perguntar depois da Maria Fernanda que tá aqui porque a Maria Fernanda ela tá aqui dando tchau a Maria Fernanda não é de brincadeira nas suas perguntas mas eu já eu não li esse livro há tanto tempo atrás como a nossa colega Renato eu li a primeira vez em dezembro de 2020 no meio da pandemia e aí eu fui professor durante 35 anos e nós fomos demitidos todos os mais antigos na metade de 2020 para a faculdade alegou que era pra cuidar da nossa saúde pra que ninguém morresse no caminho aí demitiram 38 professores mais antigos e aí como eu diria já foi mas aí eu fiquei pensando quando eu li essa vez eu li vários livros e eu fiquei pensando muito na pandemia sabe aquela situação aí eu reli agora um livro mas reli naquela base do três dias né comecei no domingo ainda com outras coisas e tem meio hoje cinco horas da tarde mas foi muito legal essa releitura que eu fiz você vai você já sabe mais ou menos algumas coisas você vai pulando alguns detalhes você vai lembrando e vai indo bem e eu lembrei de várias coisas a primeira coisa que eu lembro que eu lembrei foi o seguinte a coisa de uns vinte e tantos anos atrás uns vinte e cinco anos eu fui buscar a sobrinha de uma empregada que trabalhava em casa porque ela queria vir pra São Paulo pra trabalhar em casa e começar a vida nova eu fui buscar a moça na rodoviária ela veio do interior de Alagoas nossa senhora eu quase eu achei que ela ia ter um infarto e morrer quando ela viu a escada rolante ela veio a um piso nesse negócio de jeito nenhum e tudo pra ela era assim uma monstruosidade todos os equipamentos da casa ela não conhecia nada nem televisão ela tinha visto ainda e aí eu fiquei pensando já no livro aí uma outra coisa que eu pensei bastante também agora nessa leitura foi o seguinte em dois mil e um eu passei uma semana em Cuba fiquei em Havana e fiquei em Varadero e aí eu refleti muito conversei com muita gente fui eu e meu cunhado né conversamos com muita gente e fiquei pensando isso que as pessoas vivem lá mas por exemplo ninguém sabia como é que era antes de mil novecentos e cinquenta e nove porque os mais antigos eram assim absolutamente ignorantes e os que não eram ignorantes faziam parte do governo castrista portanto não tinha nada pra reclamar estavam mamando na teta do estado e os mais novos como não tinha internet isso foi em dois mil e um não tinha internet não tinha nada não tinha a mínima ideia do que era aquilo então viviam assim vamos dizer assim a grande massa vivia feliz porque as criancinhas iam todas uniformizadas com a roupinha bordona não sei se alguém aqui já foi pra lá mas vale muito a pena fazer um passeio antes que acabe esse museu do mundo e as crianças iam pra escola tudo muito ajeitadinho mas um problema muito sério se a gente pensar a mesma coisa aqui do problema da liberdade da disposição da vontade própria coisa que ali sofria-se muito isso então essa é a segunda colocação que eu ia colocar e a terceira é o seguinte quando o John o Selvagem pediu pro administrador que ele queria ir embora com os dois lá pra acho que pra ilha e tal e o administrador negou dizendo que ele ia continuar lá pra seguir a experiência que ele tava fazendo será que o Russell ele deixou uma brecha pra escrever o segundo volume do livro muito obrigado meu senhor excelente a sua palestra muito obrigado eu que agradeço eu acho que em vários momentos ali eu fiquei com essa sensação de que ele constrói uma história pra poder ser não digo continuada mas voltar a este mundo depois fica com essa sensação também várias pontas ali que ficam meio dava pra contar a história melhor ou continuar inclusive o final do livro o final do livro pra mim foi uma incógnita foi uma incógnita que aconteceu ali poderia ter mais dois capítulos ali ou mais um outro livro ainda é o próprio destino do Bernard e do poeta lá é uma outra história que pode ser contada e não acontece a gente só tem o final do Selvagem sem que haja uma solução para o livro não há foi só sobre Cuba sobre Cuba qual a sua impressão tem uma uma das coisas sempre difíceis da gente de uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é pra não diminuir o horror do que foi totalitarismos como da Alemanha nazista o estalinismo e o maoísmo na China que talvez não tenha concorrência com relação a isso e você entre o totalitarismo e o autoritarismo as ditaduras há uma diferença considerável para que a gente não incorra nisso então a Cuba ela 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 teve o seu momento totalitário porque estava dentro daquele daquele contexto do contexto soviético então você vai ter todas essas características é muito interessante de pegar os relatos das pessoas que saem desse contexto para se visualizar pelo que elas falam aí você vê que o totalitarismo era total tem um livro de uma norte-coreana chamada Yomi Park que é a autobiografia dela que é uma jovem inclusive lançou um segundo livro agora onde ela contando como elas fugiram da Coreia do Norte e mesmo fora da Coreia do Norte ela ia para os Estados Unidos morrendo de medo que achava que iam selvagens por todos os lados ela cai numa depressão profunda ela sente saudades da Coreia do Norte porque ela não consegue exatamente como o John viveu ali ela sofreu daquilo e também com relação a cubanos você tem também relatos de outros momentos que aconteceu isso talvez um dos melhores livros que eu já li sobre Cuba seja o homem que amava que amava os seus cachorros o homem que amava os cachorros do Leonardo Padura que é um cubano que romanceia a história do Trotsky do Trotsky do seu assassino e a história se passa em Cuba e o retrato que ele faz de Cuba parada no tempo de 1953 meio que esperando para cair de velho cair de podre todo um sistema é uma coisa muito triste de ser lido mas magistral da forma como ele narra no entanto quando você conhece o Leonardo Padura que é um escritor cubano vive em Cuba que ainda mantém um regime se não totalitário bastante autoritário ele teve liberdade para escrever um livro como esse então tem algumas idiosincrasias ali de Cuba que eu acho difícil da gente conseguir visualizar como se fosse um regime totalitário embora tenha essa característica de ter sido uma cortina de ferro e principalmente antes de internet eles não terem contato com o mundo o mundo fora tem um documentário acho que está na Netflix que é Chuck Norris contra o comunismo não sei se os senhores assistiram que está na Netflix que é muito interessante porque é como as fitas VHS de filmes americanos eram contrabandeadas para dentro da Romênia do Ceausescu e como visualizar aqueles filmes era um negócio espantoso não pelas histórias mas porque os personagens iam no mercado comprar e os mercados tinham opção de manteiga por exemplo e aquilo meu Deus como é que pode não sei o que não sei o que e o quanto isso foi efetivo para corroer o sistema totalitário por dentro porque quando você apresenta uma nova forma de vida que aparentemente parece melhor do que aquela você não consegue sustentar um sistema totalitário então tem muito material por aí para se conhecer Cuba eu acho um caso muito fascinante porque é como se fosse um totalitarismo que acabou mas não esqueceram de terminar vamos dizer assim o professor tem aqui uma provocação interessante aqui no chat de Tiago Brandão dizendo assim alguma coisa está fora da ordem fora da nova ordem mundial acredito que se referindo a música de Caetano Veloso não é Tiago? Exatamente também aqui ele diz que refletiu sobre o cenário pandêmico no decorrer da leitura e deixa eu ver mais o que temos aqui a Everton ele diz assim Everton Amaral ele diz para melhor compreensão da obra vale a pena ver o antigo filme ou seriado mais recente inspirado no livro para mim não é de fácil entendimento a obra a palestra de hoje esclareceu bastante parabéns aí o que é que o senhor acha professor? se vale a pena ver o livro aliás o filme ou o seriado? o filme ele é um pouco mais um pouco mais antigo faz muitos anos que eu o vi eu não me lembro direito dele se eu não me engano está até no YouTube se diz eu bati o olho nele eu não me recordo do filme assim mas eu sempre acho interessante visualizar como é que como é que construíram a imagem do livro o seriado começou acho que está na primeira temporada ainda ou segunda eu assisti alguns episódios e achei bem interessante a forma como eles estão construindo o seriado então acho que vale dar uma conferida só não sei em qual serviço de streaming que ele está disponível também acho que está na Globoplay se eu não me engano pelo menos eu só tinha quando eu comecei a assistir só estava tendo lá vale a pena vale a pena porque esses livros distópicos eles são muito bons para se transformarem em filmes e seriados e com a tecnologia que se tem hoje de efeitos especiais é possível transformar isso em uma obra até melhor do que os livros se souberem construir bem os personagens em relação às séries o senhor chegou a ver aquela série Black Mirror na Netflix não? assisti assisti acho uma distopia bem recente eu tenho certa vez eu fiz uma palestra sobre distopias e quando você pega uma espécie de linha do tempo das mais antigas das mais famosas vamos pegar lá o Huxley que é de 32 o 84 do Warwick que é de 49 o Fahrenheit que é de 53 na década de 60 você tem Laranja Mecânica quando a gente chega mais para a nossa época em 1980 você já tem no contexto por exemplo de história em quadrinhos que V de Vingança que virou filme isso é um contexto distópico o Clube da Luta em 96 também é distópico e o Black Mirror seria a grande distopia do século 21 exatamente desse mundo desse mundo internético desse mundo virtual tem episódios ali que são assustadores de tão próximos da realidade que eles que eles se encontram aquele da vida social em que a pessoa começa a perder likes e por isso ela perde perde vida perde dinheiro na vida é um negócio muito impressionante de se assistir e de se ver vale muito a pena tem um autor o autor francês Michel Roulebec não sei se vocês já leram ou não ele tem um romance chamado Submissão que se passa que ele é distópico em certo sentido porque ele coloca a França cinco anos à frente do tempo atual onde a França já está inteiramente muçulmana ela já não é a França ela já parece um país um país árabe não é propriamente distópico mas tem algo de distópico e isso não está acontecendo acontecendo ainda e no universo dos seriados e dos filmes praticamente tudo que é de ficção científica ou de apocalíptico ele está nesse contexto eu particularmente gosto muito do universo dos zumbis do Walking Dead porque o Walking Dead ele é uma espécie de e se o nosso mundo fosse destruído hoje se o nosso mundo burguês todas as somas fossem destruídos como é que a gente iria se virar e é muito interessante a primeira temporada é muito interessante porque os personagens passam boa parte tendo que recuperar coisas que os seres humanos por séculos e séculos e séculos sempre souberam se virar no meio de uma natureza selvagem então é bem interessante ver como é que eles recuperam algumas coisas do mundo primitivo sem perder a ternura da civilização que eles ainda mantêm então existe nas distopias a gente tem talvez um dos melhores espelhos para saber o tamanho dos problemas que estamos enfrentando e o Black Mirror é assustador de se assistir tem episódios ali que são magistralmente bem feitos e assustadoramente próximos de uma realidade professor esse livro do Michel ele foi lançado no dia em que houve ataque terrorista ao jornal perfeito eu já li todos os livros dele eu gosto muito dele ele é maravilhoso pena que ele não vai ter vida longa porque pouco hora vai vir a notícia que ele deu fim na própria vida mas foi assim um sucesso muito grande estourou as vendas no mesmo dia perfeito é um sucesso mundial mesmo perfeito a colega Renata Manzini aqui na chat ela diz assim acho que Ruxley tem o seu ponto alto no soma porque reflete a realidade atual que mergulha no óbvio no esquecimento da dor através das drogas que imperam no ocidente principalmente a submissão é ótima principalmente porque nos traz a questão da liberdade feminina que nós esquecemos muitas vezes perfeito o livro realmente é muito bom para isso mesmo ela complementa aqui dizendo afinal Arábia Saudita não é exatamente um lugar utópico para as mulheres por exemplo não mesmo mais algum colega que deseja fazer alguma pergunta algum comentário nós estamos aguardando aqui o colega Antônio Carlos pode falar Antônio apenas uma 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 forma de humilde porque eu vi a doutora Renata dizer que já leu o livro se eu não me engano uma dúzia de vezes e eu e eu li uma vez li uma vez e realmente fiquei com uma uma impressão e eu botei por escrito o doutor Alexandre eu eu botei por escrito se o admirável Brave de Shakespeare seria irônico eu eu sempre achei que seria irônico e mas tenho muito medo disso porque existe um livro muito famoso para nós do da do direito que é este aqui é o elogio elogio a de judici mas que é traduzido como nós os advogados que gostamos dizem sei lá eu não sei quem traduziu e também pouco me importa mas o fato é que este livro aqui ele é completamente irônico e eu nunca ouvi falar na ironia que inclusive com desenhos do dovier e tudo que era um irônico então eu eu coloquei esta questão para não ficar solto no ar ou seja é uma forma irônica não há sombra quer dizer não há sombra de dúvida há um sol de dúvida porque a frase do Shakespeare diz quantas criaturas boas existem aqui quantos quanta gente bonita existe aí ele diz oh brave new world que maravilhoso mundo é este em que estas pessoas existem ou seja não existem a frase dele é é terrível de ser lida porque lá no século 17 como é que eu poderia ter certeza de que aquela frase cheia de elogios no final diz ah mas que maravilha de mundo era preciso que a tradução não tivesse este problema que eu acabei de mostrar que está aqui no elogio day j day j day j é uma observação apenas é no sentido de dizer que estou prestando atenção ao programa estou dando um valor extremo ao 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 programa para mim é uma honra é eu poder aos aos 80 anos é que eu fui aposentado eu fui aposentado isso me me doeu muito isso me doeu muito como deve ter doído o professor franco corposa é a dor é imensa é uma é distópica não há sombra de dúvida e então eu queria deixar essas observações para dizer que prestei atenção na na palestra gostei muito e que e não queria estar errado em pensar em ironia é isso só mas perfeito é realmente irônico mesmo o difícil das pessoas lerem o tempestade porque a tempestade do shakespeare é um é maravilhoso é maravilhoso e é muito pleno de ironia me parece também que o uso do verso aqui é é completamente irônico isso aqui não é nada bom não isso obrigado colega Antônio nós temos aqui inscrita a colega Daniela paraíso e para agora suas considerações Daniela uma palavra Oi boa noite a todos é um prazer enorme estar participando aqui pela primeira vez eu estou participando já faz tempo que eu estou inscrita mas como maioria dos colegas aqui a gente não tem às vezes muito tempo para ler o que o clube está lendo eu já tenho outros clubes aqui que eu já estou lendo mas por acaso eu acabei de ler esse livro e aí quando eu recebi o link eu digo opa vou participar dessa palestra para ver o que é que isso até pela dificuldade do livro em si eu tinha acabado de ler no 1974 do Orwell e logo em seguida eu li esse que eu admirava o Mundo Novo e eu estava muito comparando os dois e o professor também li O Homem que Amava os Cachorros de Cuba recentemente e foi um dos melhores livros assim que eu amei assim achei fantástico muito bem escrito não poderia deixar de falar até para quem tiver interesse de ler realmente vale cada página é muita informação é muita cultura além de ser muito bem escrito mas esse do Admirável Mundo Novo como sendo uma distopia é a gente o que é que eu percebi assim vou dar minha visão bem particular certo do livro as histórias em si dos personagens elas são bem meio que um pouco desnecessárias assim não tem muito fundamentos assim a não ser eu achei mais no Bernard que eu achei que é aquela pessoa que quando tudo quando ele não está na situação tudo está ruim mas a partir do momento que ele chegou no lugar onde ele queria tudo que ele pensava é aquela pessoa falsa né que diz uma coisa mas depois diz mas eu achei que os personagens realmente ficaram muito sem ponta muito sem sem assim não é um livro que a gente quem está acostumado de ler romance né vai para aquela história desenrolada até dos pensamentos no final enfim é um livro que ele mostra muito mais realmente a situação política a imaginação do homem o que era que acontecia o que era que aconteceria se realmente o mundo não tivesse dor se o mundo fosse todo milimetricamente controlado pelo homem né você vê que os dois livros você observa que os dois autores estão tentando imaginar situações em que o mundo seja controlado de uma forma que não haja sofrimento que não haja dor mas colocando ali a mensagem do poder né do estado acima das pessoas né que a colega falou aí que eu achei bem interessante até onde o nós pode superar o eu individual e até onde isso é bom né que são a discussão que a gente vê muito hoje no mundo né sobre coletividade então o que eu o que eu percebi bem do livro é aqui é aquela necessidade de que todas as pessoas dizem na busca da felicidade não se sentir dor mas a gente a gente sabe que até aquele Jordan Peterson que é um um psiquiatra hoje muito famoso intelectual muito conhecido nos livros dele ele fala da importância da dor a importância da dor do sofrimento pra que a gente cresça como pessoa pra que a gente se desenvolva pra que a gente aprenda então a dor é uma coisa essencial para o nosso desenvolvimento como ser humano então a partir do momento que você retira a dor e você encobre a dor você não você não cresce então é aquela sociedade de crianças bobas né aquela lenina aquelas pessoas sem sem consistência pessoas sem sem referência sem profundidade que vivem como animais foi que eu vi daquilo ali aquilo ali não são pessoas não é gente são bichos que vivem pelo instinto pela necessidade de comer pela necessidade de ter relação sexual e pela enfim não é humano o negócio ali é é tão utópico tão absurdo que é chega a ser a ser infantilizar todo mundo as duas únicas que pensam eles eles são considerados absurdos né as pessoas que tem sentimento né então é o que eu achei bem interessante foi isso essa parte de será que é bom mesmo não sofrer até que ponto a gente não deve né enfrentar o Jordan Peterson fala assim você tem que você tem que enfrentar as conversas difíceis tem conversas difíceis pra ter você tem as conversas difíceis é assim que as coisas se resolvem não pode esconder o monstro ali né debaixo da cama tem que conversar tem que sofrer tem que sofrer pra crescer então o que muito me observa o que muito me chamou a atenção além da questão política que é o homem querer dominar o homem né o sonho de todo homem é achar que as suas ideias é que são as boas e a gente vê que no final das contas Deus é quem controla tudo quem acredita em Deus vai saber vai ver que no final das contas Deus vai mudar tudo vai controlar e tudo vai nada vai dar certo daquilo que os homens estão pensando que fizeram do jeito que eles sonharam que seria aquela coisa boa que no final nunca é porque o mundo vai seguindo o seu curso e as rédeas do mundo ninguém pode tomar ninguém pode tirar né uma coisa assim é natural é avassalador vai acontecendo e a gente vai tentando querer impor né as nossas ideias mas as nossas ideias não são necessariamente o que é bom para o mundo né mas todo mundo acha que as suas ideias são as corretas são as boas para o mundo né e a gente nota nessa na literatura distópica muito isso né na 1984 eu gostei muito mais confesso achei os discursos dele as páginas dele bem escritas assim fantásticas deixam ser muito mais fraco muito mais bobo confesso que no início não gostei quase eu largo mas meu filho disse não continue continue vá até o fim eu disse não vou ver até onde ele vai dar mas não foi um livro que me prendeu porque eu achei muito absurdo aqueles proveta aquelas coisas científicas assim não me prendeu demais como no 1984 me prendeu tá então fica só essa consideração né para a gente pensar a respeito de dor né até que ponto a gente deve não deve querer sofrer essa questão de felicidade é uma coisa muito enfim que é é de um é de cada é para cada um né o que faz me faz feliz não pode não fazer o outro então não existe essa utopia de felicidade né imagine all the people só na cabeça do John Lennon e enfim e a questão do totalitarismo que é isso é o mundo o homem querer impor suas ideias sobre os outros e achar que pensa que o que ele está decidindo sempre é o melhor para todo mundo né então era só isso que eu queria aqui registrar agradecer professor a aula e agradecer os colegas em cada comentário né enriquece mais né nossa nossa visão fica mais ampliada é isso obrigado obrigado colega Daniela professor quer fazer alguma consideração quero aproveitar agradecer o comentário porque tem algo que é sempre sempre algo que vale a pena conversar quando a gente lê distopias em geral as distopias elas são filosofias envasadas como se fosse um ensaio filosófico envasado de uma maneira literária e ficcional o que significa isso significa que o aspecto temático aquilo que se quer dizer ele prevalece sobre a história que está sendo contada então em geral as distopias elas não são bons romances elas não são não tem histórias acontecendo elas tem alguma ideia que está sendo transmitida de passada e aí claro que vai ter diferença vai ter vai ter não é uma regra geral mas em geral as pessoas vou ler aquele livro que vai ser um livrão não vai ser um livrão o que vai ser o legal vai ser de visualizar a realidade atual já profetizada antes e tudo mais mas as histórias em si elas não costumam ser muito interessantes e particularmente do Huxley aqui ele próprio o autor considera defeituoso a forma como ele foi construindo os personagens embora ele tenha um problema estrutural que é o seguinte se esses personagens são da maneira como são eles não podem ser profundos eles não podem ter dramas então é literalmente escrever um livro sobre cachorro entendeu é difícil dele conseguir fazer então o drama que teria que aparecer é no John mas aí e aí sim dá para dizer o drama do John ele não vai não vai muito elaborado justamente como o próprio autor disse faltava uma terceira alternativa para que ele pudesse elaborar melhor aquilo internamente falando então eu comumo da sua crítica ao livro eu também acho muito fraco a parte a parte da história tanto é que ela nem muitas das histórias nem tem fim o que acontece com a Lenina o que acontece com o Bernard a gente simplesmente não sabe esse professor porque eu fico pensando assim se o autor é tão bom é tão maravilhoso eu acho que ele poderia fazer um livro com toda a utopia e ainda com toda essa profundidade dos personagens sabe então assim pode ser que seja uma ignorância minha mesmo mas é porque a gente está acostumado a ler enfim os russos que eu amo e eles são tão profundos dentro da personalidade dos personagens que quando você está acostumado a ler Tolstói você pega um livro desse e você fica será que sou eu quem foi interpretado não se sinta não aí não tem comparação não dá para trocar um Dostoiévski com um Tolstói por qualquer distopia joia obrigado pessoal obrigada mesmo imagina eu não estou conseguindo tirar minha mãozinha eu estou aqui com essa mãozinha porque eu já tentei de ligar aqui mas não consigo tem um comentário aqui no chat bem interessante a Adriana que ela diz assim a dor amadurece apenas isso perfeito acho que é uma reflexão interessante mas não sei alguém falou quer fazer não sei se foi o colega Antônio não não mais então é o colega Franco agora que quer fazer alguma consideração Franco uma palavra professor só uma consideração final mesmo porque eu estou percebendo aqui que a nossa colega Maria Fernanda quer fazer alguma pergunta mas eu estava pensando aqui sobre a continuidade na obra aquele final daquela multidão pedindo para ele ter chicotadas e aí depois a segunda multidão aparecer nos pezinhos eu fiquei aqui pensando para isso me cheira muito discípulo de Jesus Cristo que vai conseguir uma multidão para começar a repensar todo o sistema porque eu acho que talvez fosse um gancho de começar por aí do selvagem trazer os valores do cristianismo para tentar reformular a sociedade sei lá alguma coisa assim que eu estou pensando isso aqui deixei só essa observação tá bom obrigado professor é perfeito ali há um começo de algo religioso sem dúvida alguma só que o John não tem nenhuma condição de se ele criasse alguma coisa seria uma seita que não daria certo também mas aqui tem algo disso tem mesmo eu acho que até a escolha do nome professor John talvez é uma referência ao apóstolo João ou a João Batista talvez exatamente acho que tanto um quanto o outro os críticos eles não sabem se é o João Batista que está anunciando algo novo ou se seria o próprio apóstolo João com o Evangelho de São João eu acho que é mais para o João Batista que vai tentar anunciar alguma coisa e também consegue fazer isso é um precursor né alguém mais quer fazer algum comentário nós estamos já assim nos aproximando das oito horas mas a colega Paula a gente poderia fazer assim a Paula vai fazer o seu comentário e eu não sei se mais alguém após a Paula e a gente encerraria seria assim Thiago Clemente pode ser assim tá bom então eu vou passar aqui a palavra a Paula a colega Paula Andrade Olá doutor boa noite boa noite pessoal eu sou da comunicação eu vim para a nossa fotinho de final de encerramento da aula para fazer o registro para a matéria para o site então quem puder abrir a câmera para aparecer fazer um sorriso que eu vou fazer os prints pessoal que puder abrir a câmera aí para aparecer tá bom então vamos lá sorrindo pessoal muito obrigada já fiz aqui o print valeu demais gente foi maravilhosa a sua aula muito obrigado obrigado Paula Maria Fernanda levantou a mão colega Antônio Ribeiro Maria Fernanda com a palavra oi então primeiramente boa noite professor oi Franco nem tinha nem tinha separado uma pergunta que hoje eu estava fazendo prova de constitucional então cheguei já andando né a nossa palestra mas eu gostaria de tirar uma dúvida um pouco mais genérica com o professor Francisco é que certa vez eu assisti na UERJ uma nova teoria que o professor de lá estava desenvolvendo acerca da diferenciação entre utopia e distopia que ele falava que não é tanto uma uma diferença de natureza quanto a gente pensa mas sim de intensidade de modo que a distopia seria mais ou menos uma utopia que desandou porque as duas se conectam fortemente pelo aspecto de ambas terem uma forte pulsão pelo poder né eu queria saber um pouco como é que o professor entende essa teoria se acha válida correto tem suas considerações por favor não é perfeito no comecinho eu tinha colocado os sentidos original é até etimológico né utopia ela é um não lugar depois ela se torna um lugar desejado que seria é mais perfeito e a distopia ela tem o contexto de algo ou ruim ou então de algo que está fora do lugar ela tem algo que se desloca então ela acho a tese bastante válida porque você tem aquilo que vai além você tem uma utopia que é por exemplo vamos construir uma fraternidade universal onde seremos todos irmãos mas se você começa a fazer isso na base da pancada você já começou a distorcer tua própria ideia que você tinha então você já começou a distopia nesse sentido né então você vai ter utopias que já carregam em si de certo modo o germe e a semente daquilo que pode vir a ser uma distopia e você vai ter outros contextos nos quais a distopia já está já de cara meio que escancarada então faz faz sentido né essa coisa do peso do acho que é o drama de qualquer de qualquer estado independentemente se é um estado democrático ou não que é a questão da justiça né do peso peso e medida para cada para cada uma dessas coisas então em nome dos maiores e mais belos ideais se cometeu as maiores atrocidades e aí fica aquela coisa como é que eu faço para não jogar a criança junto com a água do banho então é sempre complicado de se saber então vale nesse contexto por exemplo como seria o admirável mundo novo se ele fosse bom mas com liberdade individual aí a gente não sabe se seria possível de existi-lo ou se então só na base da distopia que aquilo poderia acontecer então vale a pena vale a pena pensar e raciocinar em termos circunstanciais por exemplo cada situação totalitária você pode contar a história daquilo para ver em que momento aquilo se tornou distópico e talvez em um momento original talvez não fosse aquilo se perdeu em algum momento do caminho é uma boa teoria perfeito obrigado professor nós estamos chegando ao final da nossa apresentação não sei se o colega Antônio levantou a mão seria alguma coisa breve está com o áudio desligado apenas para uma frase que eu acho importante é que a colega que falou que não gostou gostou eu não sei ela saiu não estou vendo o rosto dela mas a importância do leitor sem o leitor não existe literatura eu gostei o que ela disse era muito importante olha eu gostei ou eu não gostei ela não não fez observações muito profundas e tal ela disse eu gostei ou não gostei ou seja ela disse para que nós escrevemos nós escritores e eu queria prestar essa homenagem ao Fábio Coutinho que é o meu presidente da Associação Nacional dos Escritores em Brasília e dizer que o livro dele que é sobre o leitor não foi em vão e ela e essa nossa companheira ela trouxe exatamente o que o livro dele diz não existe literatura sem leitor é óbvio muito obrigado perfeito ok professor Francisco eu quero finalizando aqui a minha participação antes de passar a palavra para o Tiago Brandão eu gostaria de agradecer essa brilhante exposição que nós tivemos acredito que foi enriquecedora para todos nós me sinto honrado de ter cumprido esse papel de mediador aqui e acredito assim que vai ficar essa coisa para a gente refletir sobre o sentido da vida sobre que mundo nós queremos para nós para nossos filhos enfim foram assim momentos muito agradáveis muito interessantes muito instigantes então mais uma vez obrigado e eu passo a palavra para o colega Tiago para as considerações finais obrigado muito obrigado obrigado colega Alexandre muito obrigado por ter conduzido os debates de hoje de maneira brilhante professor Francisco mais uma vez muito obrigado parabéns pela palestra tanto pela exposição como pelas respostas pelas instigações dos colegas também todos de parabéns então a nossa palavra aqui apenas para fazer esse encerramento a gente colocou no chat o nome da próxima obra a vida pela frente eu vou fazer agora inveja aqui com o Alexandre que a gente sentiu que ele é um pouco amante da literatura de não papel eu estou com um livro aqui no plástico na próxima aula então eu vou fazer aqui não consegue fazer no computador muito bem o cheiro do papel só para fazer essa brincadeira e a gente convida todos os colegas para tanto ler o livro durante esse mês de agosto como para no dia 31 que eu acho que é a última quarta-feira do mês que eu trouxe o palendário estarmos todos nós aqui novamente para mais reflexões tá bom? se ninguém tiver mais nada a acrescentar a gente agradece o nome da MB pela presença pela participação pelas reflexões e nos encontramos no final de agosto tá bom? Boa noite a todos e todas muito obrigado Boa noite a todos parabéns a todos parabéns a todos Boa noite obrigado a todos parabéns a todos